Pois bem, quero informar que moramos e viajamos numa autocaravana, motorhome, e estamos em Espanha. Quem nos acompanha, vídeo anterior, saímos da área de autocaravana de Martinet, onde conhecemos Lívia, que tem França no meio, muito legal. E aí viemos para Peramola. Por que viemos para Peramola? Porque íamos parar em Orgânia, mas aí o GPS falou vir à direita, muito perto da hora do acelerado, que vai acelerado. E aí, então, passamos direto, então viemos para a próxima, pulamos uma área de serviço. Então estamos em Peramola. Este vídeo, assim, tem a área, vamos mostrar o Pueblo com fotos e os entornos que a gente for também serão fotos, para não ficar cansativo para quem está assistindo. Mas ajuda já a de Peramola. A de Peramola tem luz, free, grátis, e água a 1,50, 90 litros. Muito fácil. Até eu conseguir, com a ajuda do funcionário que ele passou aqui, até eu conseguir colocar o cartão e fazer os procedimentos. Então, só que para entrar, se não tem a placa, a gente não entraria. Vou mostrar. Curta, compartilhe. Tem uma rua, uma faixa ali em cima, que tem as plaquinhas, e aí manda vir assim, ó, por esse caminho. Se não tivesse as plaquinhas lá na rua, assim, igual a essa, eu não teria entrado. Tem a plaquinha, então a gente confia. E vem aqui, nessa estrada, seria que dia de chuva, se choveu muitos dias, lá atrás, autocaravana, era um campo de futebol, ali tem a placa. se chover muito, uma semana chovendo direto, aconselho a não vir, bem sincera. Uma ótima área, graças pelo Correio, pela Mola, por oferecer esse espaço, mas, com chuva, uma semana direto. Hoje a noite choveu, tudo bem, ó. Ali é a área do descarte. Quando entra, aqui assim, tem um sensor, e aí esse sensor, lembra na Itália, a gente ia abrigar por causa do sensor? ó, e aí tem um sensor, e aí faz isso, legal. Aqui a sanita, e aqui, a água potável, tu enfia a tarreta, e desconta, você nem disse, entendeu? Aqui a torneira, ó, cadê a coisa? ó, água potável, 1,50, uns 10 minutos, de 10 minutos, o moço falou, dá uma boa quantidade de água. ali, ali, pera-mola, graças, o arruntamento, tem o telefone, e a área, especificações, é uma área de escalada, quem quer. então, então, obrigado a pera-mola, pela área de serviço de autocaravana, estaremos, então, botando fotos, das portas, lá, históricas, que me gusta muito, as fotos, e os, ao redor, o que a gente achou de, hermoso. Chegamos em Pontes, segue, fotos de Pontes, estamos fazendo trilha, em pera-mola, nas rochas, roca, né, então, tem fotos, as fotos, e, dos lugares, e aqui tem um lugar, que tem assim, take yourself, tem até uma plataforminha, para tu botar o teu celular, e bater, foto, ó, as vezes tu vê os estudos, e não acredita, né, mas é a realidade, lá está a árvore, olha onde desceu as raízes, ó, para buscar água, ó, olha quanto, tem mais ou menos aqui, uns 20 metros, de raiz, aqui ó, fora agora, o que tem para baixo, a gente não vê, ó, é um, a gente não vê, não só ver, Obrigado.